Já cheguei no contato hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia até pra todo mundo hoje Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui É o Santana É mais uma do GG Acompanha o balé, acompanha o balé A mãozinha pro lado Mãozinha pro outro Assim tá legal Assim tá gostoso Mãozinha pro lado Mãozinha pro outro Vou mandar, vou mandar Já cheguei no contato hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia até pra todo mundo hoje Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Bota a mão direita em cima e treme a mão direita, treme a mão direita, vai Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui Paredão tá batendo, não é onda A galera faz a batedeira Léo Santana é com mais uma bomba Hoje a festa na comunidade Paredão tá batendo, não é onda A galera faz a batedeira E Goiânia! Bora cintura, bora cintura Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui Rebola agora, rebola, rebola, rebola Toma aqui, toma aqui Toma aqui É o swing da Bahia Corta a mão direita em cima e faz a batedeira Trime a mão, trime a mão Toma a batedeira, faz a batedeira Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui A melhor das melhores Eu vou falar o seguinte Isso num paredão se chama E vocês gritam É lama Ok? Isso num paredão se chama E vocês gritam É lama Atenção, manhã Quero ouvir Isso num paredão se chama É lama Ei Vou mandar, vou mandar Explodiu, explodiu Já cheguei no contato Hoje tem preta pra camorina Pequena e grandona Tem uma boa notícia Até pra todo mundo Eita Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui Toma, rebola, 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 rebola Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui Toma aqui, 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 toma aqui, toma aqui